Música Presidente Partido CNRT, Russo Estrutura no Militante Partido, a tocar na Fátima CNRT, Tempo Resistência e Espírito Luta. E a celebração Natal Hamutuk no Consolidação e Estrutura Partido CNRT, Zona Veracruz, Presidente Partido CNRT, Cairala Sananusmaum, Russo Estrutura no Militante Syra, Atuvanate Espírito Luta, CNRT e Deoluc. Tirsananá, o Espírito CNRT e a Tempo Resistência, Bela Análisa, Estuda Nobele Laboen. CNRT, agora, no Partido Político, caia na Fátima Espírito, Luta, CNRT e Deoluc. Budubuka, arei, estuda, analisa, o ensaio lá. Também não é. salva o que ele fala de Mons, Marca, e da aula, o ligação, pré-eleitoral. E da ser, la, perda, comete, erro em mim. La perda, nele, a cada, e da Puno Liri. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL